E olha aqui, aí pra fazer, aí quando você fecha uma publi, você que faz o roteiro, você que pensa em tudo, você que grava, você que edita, você que faz tudo. Eu que faço tudo. 100% você. 100% eu. Por que? Tem outra pessoa que faz? Quer dizer, desse mundo de coisa deve fazer, mas tipo assim, é legal ter isso? Não, é porque, por exemplo, a gente tem um número muito grande de entregas. Então, a gente tem publicidade aqui no POD, a gente tem publicidade nas nossas redes, enfim. No caso, você fala, tipo assim, em vários trabalhos ao mesmo tempo. Tem vários trabalhos ao mesmo tempo. Tipo, hoje, sei lá, eu entreguei acho que uns 3, 4. Meu Deus. Então, assim, como a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem ajuda. Então, tem uma pessoa que ajuda a postar, uma que ajuda a editar, tem a editora, entendeu? Que chique. Aí você vai economizando o tempo. Você pode seguir sozinho. Só que demanda muito da energia, da... E é bom, às vezes, a gente ajudar. Tem ajuda e ajudar, né? Demandar. Eu acho que esse ponto ainda não... Pra mim, ainda não deve ter chegado, porque... Mas vai chegar. Mas eu tô conseguindo coisar. Mas vai chegar. E nos dias que você não tá... Bom, você grava todo dia, né? Gravo todo dia. Mas no dia que você não tá pensando, sei lá, produzindo publicidade e tal, você tem alguma rotina que você, tipo, faz... Ah, toda segunda eu faço isso, toda terça eu faço isso? Ou é o que acorda e dá na tela e faz? O que acorda e dá na tela e faz, literalmente. Tipo assim, se eu acordo e a casa tá bagunçada, tem que arrumar a casa, né, gente? Que nem com aquela seroa normal. Tem que arrumar. Eu não sei o que eu quero. A gente quer te dar um presente. Eu não sei. Não sei, gente. Eu vou deixar vocês pensarem com muito carinho e muito... Não, mas às vezes tem alguma coisa que você tá precisando. E aí você já sabe o que é, entendeu? Tipo, um abraço e... Ah, isso a gente já deu. Isso a gente já até vai dar de novo. É. Mas eu vou deixar vocês pensarem, pode ser? Pode ser. Com carinho, coisa por causa mesmo. A gente queria o seu endereço, só. Tá bom. Aí a gente tava assim... Aí, então... É real, muito louco, porque onde eu moro também não entrega nada. Não entrega correia, não entrega transportadora. Não tem... Pra você ver, então, onde eu moro, não entrega correia, não entrega transportadora. Não tem sinal de telefone, só tem Wi-Fi, porque... E também só... Agora que tá tendo outras companhias que trazem Wi-Fi, mas também só tinha uma pessoa... Uma companhia que trazem Wi-Fi. E como você faz? Você realmente vai até a praia pra apostar? Eu tava fazendo isso quando eu não tinha dinheiro pra pagar a fatura da internet, né? Wi-Fi. É, mas agora que tem Wi-Fi, eu uso Wi-Fi lá. Você faz tudo na sua casa. Tudo ali dentro de casa. E todos os vídeos... Não, cuspi. Mas calma, não tem CEP? Não tem. Tipo assim, deve ter um geral, né? Porque tem que ter pra botar endereço de água, né? Teve, tipo... É. A pessoa ir lá, mas não tem. Não entrega. E aí, como é que você faz? Eu tive que criar uma caixa postal pra correio, lá na cidade. Aliás, eu criei, tipo, seis dias atrás e... Você divulgou? Não. Pra quê? Por que você não divulga essa caixa postal? Pra as pessoas... Pra as pessoas mandarem? É. Ai, eu não... Eu tenho dó. É um carinho tão... Mas dó por quê? Sei lá, eu tenho dó de alguém gastar dinheiro comigo. Imagina, mas... Ai, recebidos. Imagina você fazendo um vídeozinho de recebidos, abrindo suas caixas e recebidos. Ah, eu fiz isso. Pai! Uma vez, mas foi, tipo, minhas primas que mandaram... Ai, os presentinhos lá pra minha prima, pra minha sobrinha, sabe? Aí fiz um vídeo de recebidos. Vou pensar. Eu não gosto de... Real, eu não gosto de... Tipo assim, de você que vai ser o maior prazer, sabe? Mas eu tenho um pouco de coisa de... De receber de outras pessoas, assim, sabe? Mas, gente, você não tá obrigando a pessoa a te mandar. É, posso pensar por esse lado também. É só, às vezes você pode fazer tanta diferença na vida da pessoa, que ela quer te mandar um agrado. Por exemplo, mas ó, vou falar um exemplo que eu vi. Eu já não gosto de... Porque, sei lá, eu convivi com as pessoas... Meu pai, tipo, me dava alguma coisa e depois já jogava na cara logo depois. É por isso que eu não gosto dessas coisas, sabe? Entendi, entendi. E aí... Mas, por exemplo, eu vi um cara na internet, que ele é bem legal, chama O Pai Solteiro. Ele tem vários filhos e ele grava vídeo da rotina dele também. E, nossa, é real. As criancinhas dele estavam precisando, sabe? Tipo assim, com os tênis tudo furados e tal. E aí ele não aceitava os presentes do começo. Mas depois, realmente, ele foi lá, aceitou e as pessoas mandaram pra ele. Estavam super felizes. E depois veio um monte de enjurrada de gente falando merda pra ele, porque ele tinha... Tava ganhando, tipo... As crianças dormiam no chão, sabe? E aí deram o colchão e reclamaram que deram o colchão pra ele. Uai! Ah, não. Daí esse povo não tem nem que... É, daí ele teve que fazer vídeo falando, gente, mas eu não aceitava. Daí eu fiquei contando. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí E aí E aí E aí